Márcio Souza, ele tá dizendo aqui que é um grande talento, realmente, pra compor esse aqui, sai na frente, sem chance, não adianta mesmo. William Gomes, Lázaro Gomes, seu programa é 10. 10 é você que tá me acompanhando aí, muito satisfeito de tê-lo aí. O Batista disse que eu tô te apertando demais. Tá não, Batista, esse cara aqui é ninja, Batista, esse cara é liso. Repare pra você ver, leitou em saboada, perde pra ele. Batista, ele me contou essa história em off outro dia, mas ele cortou o pé de dinheiro, Batista. Cortou, lá na raiz. E é igual cortar palmeira, não brota, né? Sem chance. Aí você tem que plantar outra. Um abração pro Juliano Tchula, e em nome dele, agradeço todos os compositores goianos que representam o nosso Estado. Me diga uma coisa aí, Bruno e Marrone gravou quantas suas? Gravou uma só, né? Sem vergonha. Aí... Matou e Monteiro. Matou e Monteiro, gravou três. É no Bailão, não adianta fingir. E outra lá que eu não lembro não, porque quando não dá sucesso a gente nem lembra o nome, esquece. O Ivo Ramos em Uraçu, como é que é ele? Além de namorador, vive atrás do violão compondo? Ou você gosta muito de ir pra esquina, bater papo? Ou você é reservado? Como é que é o Ivo Ramos? É, eu sou bem reservado, né? Eu não sou muito assim, não. Eu ganho dinheiro escondido. E eu componho, é... Quando vem a ideia, não componho assim de... Alguém chega em mim e fala, ah, faz uma música assim. Não vira, não. Eu componho à noite. Quando você tem uma decepção amorosa, facilita a composição pra uma música romântica? Fala a verdade, moça. Não muito, não muito. É porque elas devem estar assistindo o programa, ou vai assistir pós-transmissão, aí o cara fica, né? Teme mostrar que padeceu, que sofreu, que entrou na transgibrina ali e compôs aquela música aqui. Mas se dá dinheiro, o cara confessa. Pode confessar. Quando a mulher joga os dois pés em você, aí bate aquele desespero, né? A fossa vem, agonia. Fica ali, magoado, ferroado. Aí você pega o violão e fala, agora eu vou ganhar um dinheiro, é com a romântica. É assim que você faz? Aí, quando eu levo uma ferrada dessa, eu não... Eu falei os pés. Não os pés, né? Eu não... O Batista, o Batista, a hora dela deve estar rindo lá nas caixas. Eu queria estar lá vendo. Eu não dou conta de compor, eu fico ruim demais e não compõe nada. Quando você está apaixonado? Aí não tem como compor, a cabeça está ruim, né? Uai. Os compositores, ou pelo menos a maioria deles, falam que... Eu compõe quando eu estou de boa mesmo, tranquilão, tranquilão. Forró, tudo bem, mas a música amorosa, meu amigo, romântica, você tem que estar aferroado, você tem que estar com o cravo no pé para dar conta de fazer o chororô. Canta mais um pedacinho de um a outro aí. Tem uma que tocou em algum lugar. E a pinga? A pinga é sua e do Joaquim Moura, é? É, essa ideia, o Joaquim Moura chegou, vamos fazer essa música aqui. Aí passou a ideia para mim, aí eu comecei a fazer, eu estava em Goiânia, aí eu juntei com o Jairo, vamos fazer essa ideia aqui. Aí mostrei, ele gostou, a gente pegou e fez. Tem gente que já está com sua vida perdida, mete a cara na cachaça e sai arrumando briga. Quebra o pau com a mulher, faz a maior arruaça e depois da quebradeira põe a culpa na cachaça. O refrão, pinga daqui, pinga dali, pinga de lá. Alguns bebem para esquecer, outros bebem para lembrar. Pinga daqui, pinga dali, pinga de lá. Tá bom, invurramos com a gente aqui no programa Norte em Foca até as 20 horas e 30 minutos no oferecimento também do Gás Chama Viva. Você tem gás, depois de Gás Chama Viva.